Fala galera, aqui quem fala o vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada acabou de ser liberado a atualização 15.21 Então nesse vídeo eu vou comentar com vocês os primeiros vazamentos Começando falando dos itens vazados Hoje na verdade como dá pra ver na tela Somente os itens do conjunto do Predador foram colocados nos arquivos do jogo Olhem só, lá no canto esquerdo em cima Então a mochila dele é chamada o Troféu do Caçador Que eu já tinha mostrado aqui no canal, já tinha sido vazada Do lado então é a própria skin do Predador Que vai ter dois estilos O estilo principal que é esse aí, que é com máscara E também tem o estilo sem máscara que você consegue utilizar Usando o gesto embutido dele Que está logo ali do lado direito, o gesto embutido aí da skin do Predador Do lado direito aí do gesto tem a picareta dele Que não está mostrando nessa imagem Mas eu vou estar colocando agora na tela para vocês Como dá pra ver, são as garras do Predador Vai ser então a picareta E o último item do conjunto, o envelopamento Como dá pra ver, vai pretencer pelo jeito A raridade rara Outros itens também foram vazados Na sprays e tudo mais Itens não tão interessantes assim Mas lá embaixo também dá pra ver A tela de carregamento aí do Predador Que eu achei ela muito bonita E dá pra ver que ele está mirando na skin do banana Coitado do bananão Vai ser a caça aí do Predador E manos, olhem só Aproveitando o assunto do Predador Eu quero mostrar então agora pra vocês O gesto embutido dele Como eu falei pra vocês Que você pode usar durante a partida E você fica com o estilo dele sem máscara E eu sinceramente achei um gesto muito insano Olhem só no vídeo Como deu pra ver A skin faz aquela animação De tirar a máscara idêntica Como tem nos filmes E ele também dá aquele berro dele Aquele grito E eu sinceramente gostei bastante Bom, já deixei muito claro aqui no canal Que eu gosto muito do Predador E eu achei um trabalho muito bem feito Pela Epic Games O gesto ficou muito legal E a skin com certeza Ficou muito fiel ao próprio personagem também E um detalhe muito importante É que o Predador vai ser um novo chefe Que a gente vai poder encontrar no mapa Lá na Fortaleza Fortiva O item mítico dele já foi vazado Como dá pra ver Que é o dispositivo que ele utiliza aí no braço Então olhem só Já foi vazado também Alguns detalhes desse novo item mítico De acordo com o Likramangui Dura no máximo 30 segundos Ele tem um cooldown De 30 segundos aí de espera Tá ligado? Pra você ativar aí o poder de novo Movimento E também se você se movimenta na água Vai revelar a sua localização E um aviso vai ser emitido 5 segundos antes De você desfazer a camuflagem Ou seja Aparentemente esse item mítico Vai te deixar camuflado Invisível no mapa Assim como o Predador tem esse poder Vou dizer assim Aí nos filmes Tá ligado? E eu sinceramente Achei isso insano demais Eu não sei se esse item mítico Vai ser apelão Até o momento A galera não utilizou ainda Já que os servidores Ainda continuam offline Mesmo assim Como vai ser um item Que a gente vai poder se camuflar Ficar invisível no mapa Eu tenho quase certeza Que a galera vai achar muito apelão Mas talvez não dê pra atirar Utilizando o item Afinal A gente poder atirar Ficando invisível Ia ser muito apelão Com certeza Mesmo assim Então tá aí na tela O item mítico Que a gente vai poder conseguir Na partida Matando o Predador E como se trata De um item mítico E não exótico Isso já mostra Que de fato O Predador Vai ser um chefe Que vai querer matar a gente Assim como o Tumulto Lá na Hidra Elétrica 16 E assim também Como o Mandaloriano Ele não vai ser Um personagem bonzinho Que a gente vai poder conversar E tudo mais Somente matando o Predador mesmo A gente consegue Esse item mítico dele Que pelo jeito Parece ser bem interessante Então assim Que o item for liberado Deixe embaixo nos comentários Se você achou ele apelão Ou não E lembrando que os desafios Do Predador Vão ser liberados Hoje de manhã Que a gente vai poder conseguir Mais 6 itens Que fazem parte Do conjunto dele E olhem só Quais vão ser os desafios O primeiro deles Que é pra você conseguir A tela de carregamento É para você coletar Armas de qualidade Lendara Ou superior Um desafio muito simples O segundo Que a gente já consegue Esquimando o Predador O desafio Vai ser para a gente Derrotar o próprio Predador Como eu acabei de falar Para vocês Ele vai ser encontrado Sendo um chefe Lá na Fortaleza Fortiva E esse desafio Vai ser muito chato De ser completado Porque foi a mesma coisa Na temporada passada Com a skin do Wolverine Para a gente conseguir Desbloquear o Wolverine Na temporada passada Tinha que derrotar ele Lá no Bosque Choroso E todo mundo Estava caindo lá Para matar ele Conseguir a skin O mais rápido possível E eu tenho certeza Que hoje a mesma coisa Vai ser com o Predador Então eu recomendo Se você não quiser Passar raiva Você esperar alguns dias Para completar o desafio E conseguir a skin do Predador Na sua conta Ou se você quer conseguir O mais rápido possível Fazendo o modo esquadrão Com certeza Torna o desafio Mais fácil Outro desafio Que você consegue Então a mochila dele Para você concluir Uma caçada Como Predador Então primeiro Você tem que fazer O desafio Para conseguir a própria skin Na sua conta Para você visitar O apartamento do Predador Na casa da caçada Como Predador Você consegue Então o gesto Embutido dele A picareta Você consegue Resolvendo o desafio Ficar 30 segundos A 10 metros De um oponente Como Predador E o último desafio Que você consegue Um envelopamento Para você causar Sem de dano Como Predador Com a tecnologia Térmica ativa Então tá aí Os 6 últimos desafios Do conjunto do Predador Que você consegue Os 6 itens Que faltam Do conjunto dele Os desafios Aparentemente Vão ser liberados Hoje de manhã Por volta das 10 11 horas da manhã No horário de Brasília E assim também Como Wolverine Aparentemente O Predador Vai ser um personagem Bem forte Que pode acabar Te matando Até com certa facilidade Então tome bastante cuidado Quando você chegar Perto do Predador De acordo com Licker Hypex Como dá pra ver Na tela O Predador Usa sua picareta Como se fosse Um item Aí no jogo Olhem só o dano Por hit O primeiro hit É 20 de dano O segundo 20 também E o terceiro hit Você toma 30 de dano O que é bastante coisa E dano A natureza O primeiro hit 100 O segundo 100 E o terceiro hit 200 de dano Aí no total Então pelo jeito O Predador Vai ser muito Parecido com O Wolverine Vai ter as garras dele Sendo o item Que ele usa Pra poder te matar E tudo mais E matando ele Como eu falei Antes pra vocês Você consegue O item mítico dele Que é o dispositivo Que você pode Ficar invisível Mas mesmo assim Tome cuidado Não chegue tão perto Assim no Predador Sem vida Sem escudo Porque ele pode Acabar te matando Até com certa facilidade Mas então é isso Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Se você gostou Da skin no Predador Ou não Eu sinceramente Gostei bastante Achei uma skin Muito bem feita Ficou muito fiel De fato Ao personagem Um trabalho Epic Games Tá realmente De parabéns Pelo menos Na minha opinião E eu gostei bastante Do gesto embutido Que você tira a máscara Faz o mesmo efeito Que tem nos filmes E ele dá aquele berro Dele Eu achei muito legal mesmo Mas enfim Deixe nos comentários A sua opinião A respeito da skin Secreta dessa temporada Se você gostou Ou não Que foi o Predador Aí digamos Que a escolha Feita é pela Epic Games E também Se você já testou O item mítico No momento Aqui da gravação Os servidores Ainda estão offline Mas assim Que o jogo voltar A ficar disponível Deixe nos comentários Se você gostou Do item mítico Ou não Se você achou Ele apelão E tudo mais Deixe nos comentários A sua opinião E se você gostou Do vídeo Deixe o like Porque não custa nada E me ajuda muito E é claro Mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Aí nos principais vazamentos E novidades Da atualização 15.21 Aí no jogo Que aconteceu hoje de manhã Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau 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 Tchau